Será que quem passa no vestibular tem sorte? Pode até existir, mas será que no seu ano você vai testar? Pra quem quer levar a sério e não quer testar, eu vou abrir em março agora o extensivo Enem. São aulas novas e focadas no que realmente cai no Enem. Ah, não preciso nem falar do banco com mais de 15 mil questões de biologia, todas comentadas pra você treinar pro vestibular. O extensivo Enem, vai contar com a sorte?